STM O Araguacema é outra equipe Nessa etapa Aí vem o Pepeu Adiantou o Pepeu Cabelidoso Bola na frente A bola batida pro gol Ainda Wesley Barba O goleiro Bruno Vai sair jogando o Colômbia Pra equipe do Araguacema Ligação direta buscando o Fernando Chega com ele a marcação Chega lá atrás O zagueirão pra fazer o lado esquerdo Bola pro Wesley Barba Aí o cruzamento Levantamento A bola tocada pela linha de fundo Bola pra ele Aí o Kaique dominando Entra a jogada com o Tony Junior O Tony dá uma olhada pro árbitro Pede a falta 3 a 0 pro Interporto O Afonso marcou o terceiro Agora no segundo tempo O Mendes marcou duas vezes Bola na área O pessoal tá reclamando lá a penalidade O árbitro não marca Ela fica então para o Fabrício Bruno Berto Bruno fez um golaço No passado Quando o Interporto Venceu por 5 a 0 A equipe do Tocou Volta pro rebote Volta pro Jorge Vai bater daí Jorge? Bateu em cima do marcador Sobra lá o rebote Recupera a bola O Interporto Só o Interporto joga nesse momento Ele tenta sair jogando lá na direita Bola empurrada lá pro Camisa 15 Do time do Opa! Boa jogada lá pra cima do Tanaka Levou por lá o Diego Boa fogo Tens o três anos 3 anos Bora depois 3 anos Bora depois Hold up Hold up Hey